A CIDADE NO BRASIL 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 Record, o melhor programa do fim de ano. Legenda por Sônia Ruberti 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 O que é isso? A Record é mais. A Record é demais. A Record é mais. 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 Na Record, o caminho é a alegria. Pegue você também uma carona com a família Record. A Record é mais. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto